Hello minha gente! Ingridzinha está de volta neste canal. Vocês já devem estar pensando o que? Sumiu? Desapareceu? Tá viva? Tô viva! Foi pro Brasil, fiquei lá três semanas, né? Acho que é por isso que tem aí um mês que eu não posto aqui no canal, aproveitei lá com a família. E agora como vocês podem ver, já estou de volta em New York, nessa New York de meu Deus. E estou aqui acompanhada. Fui uma blogueira de centavos pra vocês no último mês? Fui! Mas vim me redimir e vai ter muito conteúdo agora porque eu estou com uma presença aqui que é uma amiga minha de Brasília que veio me visitar pela primeira vez. A primeira amiga que eu recebo aqui em Nova York. Aqui está ela! Marina! Super agasalhada. Super agasalhada, que tá friozinha, ela tá segurando meu outro casacão que eu tirei aqui só pra ficar melhor de gravar pra vocês. E a gente vai passear, Marina vai ficar aqui 12 dias, né amiga? É, 12 dias. Eu vou aproveitar bastante Nova York. Já fui buscar lá no aeroporto, então ela vai ficar lá em casa, né? Veio para me visitar e visitar esta New York. Sim, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, não conhecia Nova York. Primeira vez. Então eu vou turistar muito, gente, com ela. Vocês não estão entendendo, né? A gente vai turistar muito. E eu vou aproveitar pra filmar e gravar conteúdo pra vocês também. Então estamos começando aqui, ó, no Bryant Park. Primeiras impressões, amiga. Gente, parece o Gossip Girl. Pra quem já assistiu a série, é você se sentir dentro da série. É isso aí. É tudo muito bonito. Eu tava até comentando com a gente que o mais legal aqui de Nova York é que tem uma mistura da arquitetura dos prédios. Sim. Tem prédios muito modernos e você também tem prédios com uma arquitetura super antiga, assim, uma coisa tão rebuscada. Aqui atrás... Eu acho que é muito único, né? Ó, vai dar pra ver. Aqui, ó, moderno e aqui a arquitetura mais antiga, digamos. Exatamente. E aí dá uma cara muito Nova York. Você sabe que tá aqui quando vem pra cá, né, amiga? Sim, muito lindo. E a gente tá aqui no início de primavera, então, ó, as árvores estão começando a dar folhinhas. Acredito que semana que vem, né, amiga, já vai estar com a temperatura mais alta pela previsão do tempo. Sim. E eu acho que já vai ter árvore com mais... com cerejeiras no Central Park, que a gente vai lá também. É, pra quem sente muito frio, talvez ainda sinta um friozinho agora no começo de abril, né? É, hoje tá fazendo 4 graus e vai fazer uma máxima de 10 graus mais pra tarde, assim, pro meio da tarde. Sim, mas tá agradável. Tá gostoso. Marina tá resistente ao frio. Eu tô. Eu tô até com um pouco de calor, tá? Não vou falar isso, não, sabe por quê? Porque pode ser que amanhã eu esteja passando muito frio. Um frio vai estar sendo humilhada pelas próprias palavras. Exatamente. A gente entrou aqui na biblioteca que fica... a biblioteca de Nova York, né? Que fica ali atrás do Bryan Park. E eu entrei numa parte que eu ainda não conhecia. Marina tá me fazendo desbravar. Eu falei, eu falei, amiga, eu vou num lugar assim que você nunca foi. Isso, mano. Porque eu não fui nenhum, né? Porque eu vou estudar novidade. Agora a gente tá querendo ir pro rooftop, que eu descobri que tem um rooftop aqui gratuito e que tem uma vista bem bonita. E só estamos procurando o elevador. Eu errei, gente. O rooftop não é aqui, é em outro prédio. E a gente acabou entrando numa lojinha que tem aqui dentro da biblioteca mesmo, onde a gente tá. Aí tem várias coisas legais, lembrancinhas pra dar de Nova York. E olha o camarina show. Gente, olha que legal isso aqui. Pra quem gosta de astronomia, essa imagem aqui é uma imagem real que a NASA tirou. E aí eles usaram pra poder fazer esse globo, que até agora eu não sei como é que ele tá girando, entendeu? Esse é um mistério. Esse é um mistério, porque, ó, quase que nem encosta, né? Não, não encosta. Chocada. E é baseado na foto da NASA. Olha que massa. Muito legal. Olha esse globo lindo que a Mari achou também. Esse aqui é um ótimo presente também. É uma lembrança. Chicarérrimo. Globo de Nova York. Dá pra decorar a casa, né? Uma coisa de bom gozo, fino, né? Não, e globinho de neve. Todo mundo sempre quis ter na vida. Sim. Todo mundo quer ter um globinho de neve. E eu acho que aqui tem as coisas mais famosas de Nova York. É, tem os pontos turísticos. É, tipo, tem os ícones, né? A Stata, o World Trade Center. Esse aqui é o Chrysler Building, que é aquele que eu te mostrei que tem uns negocinhos assim, lá no topo. Sim, sim. O Empire State, é esse outro do lado. Aí tem mais o quê? A Catedral, né? Aquela Catedral. A Catedral de St. Patrick. Tem a coisa do Jesse também, que eu acho que é bem forte aqui, será? Sim. Cadê? Aqui, que tem um... Ah, sim, sim. E aqui, ó, vira lá do outro lado. Tem a Brooklyn Bridge. Vira. Aqui o touro de Wall Street. E aqui, ó, a Brooklyn Bridge. Tá vendo isso aqui? O arco dela. Sim, muito legal. Um presente muito legal. Agora a gente vai no rooftop correto. Vamos entrar. E olha o sol aparecendo, gente. A gente tava super nublada. Eu falei que eu ia trazer o sol. Marina trouxe o sol. E a gente tá aqui todo empacotado. É um tal de tira-casaco e põe-casaco. Porque entra nos lugares e os lugares aquecidos. Igual agora a gente vai entrar. E lá fora dá um friozinho. Chegamos no rooftop. Agora deu certo. Fica no sétimo andar aqui desse prédio, que é a biblioteca. Nossa parada turística agora foi aonde? No Shake Shack. Marina falou, eu quero, eu preciso. Eu falei, então vamos. Vai, amiga, vê se é como você lembra. Tá bom? A batata famosa, um hambúrguer famoso. Chegamos agora na Times Square. Porque netinha que vinha aqui no primeiro dia de passeio. Clássico. Clássico. E aí, amiga, qual a sua impressão? Ah, eu achei bonito. Eu não tô achando tão lotado. Será que é um horário? Tu não tá achando isso aqui lotado? Não, eu achei que ia ser mais. Não, gente, olhem atrás da gente. Não, sim, mas é igual qualquer senhor de uma cidade grande. Eu achei que ia ser mais. A Marina é uma pessoa razoável, vocês estão vendo? É. E achei bonito. Eu acho lindo também olhar pros telões. Tem gente que acha isso aqui uma farofa, não gosta de vir pra cá. Eu amo ver os telões. É, porque só tem isso aqui, né, em Nova Iorque. Eu achei essa coisa dos telões. Desse tanto, é. Só que... Agora o negócio é que aqui tá cada dia mais, tá falando pra ela, perigoso, assim, de gente doida mesmo, sabe? Então tem que ter um pouco de cuidado. Mas não deixa de ser lindo. Olha, isso aqui é como está. E Marina tá dizendo que isso aqui não tá lotado. Olha, pra quem já foi na 25 de março, não vai achar nada de março. Eu nunca fui na 25 de março. Não, é bem cheio também. Minhas referências não estão boas. A gente entrou agora na Hershey's. Ó, na Times Square, a Marina tá cheirando uma vela com cheiro de chocolate. E é puro chocolate, né? Deve ficar bom, né? Eu gosto de vela. Eu gosto também. Ó, gente, fica a dica dessa loja. Eu sempre dou essa dica lá no meu Instagram, porque fica aqui na Times Square e muita gente passa batido. Vai direto na loja da M&M's, que é a mais famosa, né? A gente vai lá também. Mas aqui tem esses chocolatinhos, ó. 4 por 20 dólares. Tem uns descontos legais e tipo da Hershey's. E pra mim tem o melhor milkshake da vida que fica ali no final da loja. Eu amo milkshake daqui de chocolate. Olha, muito fofo. Ah, fofinho. E são umas cores diferentes também, né? Sim. Porque daqui é um miniatura normal, né? Tem garrafinha, canequinha. Tem pijama. Como é o nome disso? Almofado. Muito legal. É enorme essa loja, gente. A gente já tá agora na loja da M&M's. Sai lá da Hershey's. Estamos agora na outra. Ah, eu amei. E ele é meio um pouco. Corpo. É mesmo. E ele é muito bonitinho. Ah, tem o corpo com a Estátua da Liberdade. É muito bonitinho. Aqui tem uns coisas temáticas, ó, de Nova Iorque. E aí no MM vem impressa I love New York. Muito legal. Calça de pijama. Agora o turismo é no Rockefeller Center. A Marina já me perguntou, amiga, o que é esse tanto de bandeira? Eu falei, não tô sabendo. Tô uma péssima guia turística. E ela deduziu o que, amiga? Eu deduzi que são todos os estados dos Estados Unidos. E acho que faz sentido e acho que é mesmo. Porque eu consegui identificar o da Califórnia. Sim. Eu acho que do Texas também, que agora eu já não tô achando. Mas eu acho que é. Vou deixar a informação aqui. E você tem que ficar a própria bandeira dos Estados Unidos, né? É. Lá no centro tem a dos Estados Unidos e acho que em volta fica a dos Estados. Já passeamos batendo-me o perno o dia inteiro. E eu estou aqui para finalizar, mas eu não finalizaria este vlog sem perguntar pra você, amiga. Quais foram as suas primeiras impressões de Nova York? Primeiro, parece ser o cenário de filme mesmo. Eu até falei pra eles. Tem filmes, né? Que realmente são gravados aqui. Mas é muito mais bonito ao vídeo. Mesmo vídeo, foto. Tu falou muito que é muito grandioso, né? Fica olhando assim, tipo... Olha isso, gente. Os prédio que eu amo. Sim. Tem que vir conhecer pessoalmente. É outra coisa, né? Ela falou muito isso. Nossa, nas fotos não é isso aqui. Não, não faz isso. É lindo, né? Eu acho que nas fotos a cidade fica super bonita também. Mas pode ser ver pessoalmente, né? É, algumas coisas a gente precisa ver com os próprios olhos. Com os próprios olhos. Agora é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram da minha volta triunfal a este YouTube. Da minha participação especial. Isso, entregando conteúdo, turistando com a Marina. Logo eu, que não faço nada na internet. Marina é super low profile e agora está aqui, ó. Estou expondo mesmo. Se é minha amiga, tem que participar. É verdade. Vamos passear mais dias ainda. Tem muitos dias por aí. Eu vou filmando e vlogando pra vocês. Vai ter muito conteúdo com diquinhas aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. E seu comentário pra eu saber se você gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.